Música É meu povo, bom dia Bom dia pra vocês aí Fazendo imagens aqui da Da Grau Dei uma Uma descida aqui Pra ver né Quem sabe temos novidade Mas Dessa vez Vai ficar Vai ficar na dívida aí Enquanto isso É Vamos fazer imagens aí Da Rodovia aí Presidente Dutra né Mas Ali na Grau Hoje Hoje vai Não temos nada Por enquanto né Tá bom pessoal Então Qualquer coisa aí Voltamos aí com imagens Né Qualquer novidade aí E aí E aí E aí A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA